Salve, salve galera, aqui em Fausto Luiz BR Pro 04 No vídeo de hoje, se eu falar a letra Tá, agora pode falar, letra A O vídeo vai acabar Então vamos botar aqui, ó Não cabe tudo, mas quando entrar no jogo aqui Se eu falar a, o vídeo acaba 1, 2, 3 e... E, agora, se, o, o, que, no, pode, se, dito Eu Perco Beleza? Então Vamos Vamos Vim Por Lá Não Eu falei E aí E aí E aí